Fala galera, aqui tá falando do Space Games hein galera Vamos aí a mais um vídeo aí da Copa do Mundo 2002 aí no grupo D agora e vamos também postar um pouco do grupo E também na Copa do Mundo de Camarões em Irlanda Então aí fique pro vídeo hein galera, organizado aí por se inscrever no canal aí, curtir, deixar o seu like aí e dar seu feedback aí hein galera Vamos junto aí, bom jogo! Em Suwon, na Coreia do Sul, os Estados Unidos pegou Portugal aí na primeira rodada do grupo D Tá aí o craque Donovan, Lendon Donovan, craque dos Estados Unidos, Figo também está presente, Pauleta, grandes jogadores portugueses também Olha o milhão de Luiz Figo Vamos à escação dos Estados Unidos aí, o Frida, o Pope, tem também o McBride e tem o Donovan também E aí tá o Portugal aí com o Baia, Costa, o Carina, o Rui Jorge, Rui Costa, o Pauleta e o Figo Tá aí o Pedro Proença e começa o gol e lá vem o time do Portugal, olha o Portugal chegando E o Pauleta, golaço Gol Mundo de Portugal E aí o Pauleta, o Pauleta, camisa 9, mandou pro fundo do gol do goleirão dos Estados Unidos Sem chances para o goleirão Sem chances para o goleirão E agora vem o gol de novo do time do Portugal Vem o Portugal cruzamento Mandou pra fora de cabeça Nuno Gomes E lá vem o Figo Figo tenta jogar nada Pauleta Pauleta tentando Erro pro bote, voltou a bola Barbosa Barbosa Bola no Gomes Nuno Gomes tentando Pauleta Pauleta bateu Defendeu Sensacional goleirão Sensacional goleirão dos Estados Unidos para trabalhar no jogo Vem o Portugal Vem o Portugal Vem o Portugal Vem o final de jogo Portugal vence aí Na primeira rodada da Copa do Mundo Caio fica a bola 1 a 0 contra os Estados Unidos Agora vamos aí pra Bozen aí No estádio da Coreia do Sul à noite aí O jogo é entre Coreia do Sul e Polônia A Enfetriã vai estreando aí na Copa do Mundo de 2002 Outro aqui Park Jisung E o Park Jisung E o Park Jisung E o Park Jisung Sando-coreana Do outro lado eu tenho a Polônia E os grandes jogadores também jogaram na Europa E o Park Jisung aí Tem o Park Jisung aí Tem o Seul também Tem o Kim também Que é um bom jogador também Vai vir a Polônia Com o Bidek do Orelhão aí Conhecido Tem o Sérgio Valon também Entra aí O Costa Sapiennes O Grego Que vai aplicar o jogo Começa aí Lá vai a Polônia Lá vai a Polônia Vem a Polônia pra cima Acho que ele está com a bola Tá não Acho que ele está com a bola Clássico Vamos bater gol 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 Da Polônia Zé Vila Gol Mais um gol da Polônia Em menos de 10 minutos do jogo A Polônia sai na frente da anfitriã da Coreia do Sul Na falha da defesa da Coreia No gol na direita Que mandou para o fundo do gol Sem que a Valvinha 1 a 0 para a Polônia A Coreia tenta responder Lá vem Park Jisung Vem com ele Lá vem Park Jisung Te 고�olini Ele rápido Toca a bola Contou o gol Bateu Defendeu Goleiro Dar Salvo Goleiro Tal Grande defesaador De Dudek Vem ruled Jisung O polish Dar Mas And Of Sol flower Col O Anfitri L financi L THAT O Zé aqui toca a bola com o Sardiniano, bateu, Carlos Zanin bateu pra fora. E lá vem a Coreia do Sul, vem a Andi toca a bola com o Seul, Seul. Lá vem Seul, vem tentando, tem que bater, chutou Seul, espalma do deck, rebote, Kim pra fora. Beleza, defesa, a segunda grande da Polônia pra salvar mais uma vez a sessão polonesa. Vai acabar o jogo aqui na Coreia do Sul. Final de jogo aqui em Bolsa, 1 a 0 para a Polônia, vence aí no Grupo D. As africulianas começam com derrota na Copa do Mundo. E agora vamos pro Japão aí com o estádio de Nigata, Nishan de Manha aí. Tempo Bonito, Irlanda e Camarões fizeram aí a abertura do Grupo E da Copa do Mundo de 2002. E tá aí o fraco, Robin King, também com o Irlandês. Do outro lado tem Samuel Eutô, pelo nome do João Galão Camarones também. Tem várias passagens aí, Barcelona e outros clubes aí, Inter de Milão. E aí, Irlanda, a instalação da Irlanda. E o Steve, o árbitro aí, o Kofi, com a Didiã, da Njeg. Comece o jogo, tá valendo. Comece o jogo, começou o time da Irlanda, da Vinglanda. Luta da Jornada, Kim, Kim toca a bola com o Duffy. Duffy dominou, bateu, golaço. Gol da Irlanda. É o gol mais rápido da Copa do Mundo de Duffy, camisa 9. Uma troca de passe rápida, o jogador do Camarones não conseguiu tirar. E lá vem Irlanda, Irlanda de novo. O Roland, Roland toca a bola, dominou, dominou, toca a bola com o Duffy, Duffy. O ator do gol tentando, só um gol para a defesa. Lá vem Jeremie, Jeremie vem para cima de bem. Jeremie parou, prendeu. Tenta o toque com o Eto, mas passou fácil. Vai acabar o primeiro tempo, aqui no estádio de Gata, no Japão. A Vitor, Eto dominou, tentando. Passou bonito, Eto bateu, Eto trava a joga da Rolando ainda. E vem, fica com ela. E lá vem a sessão da Irlanda, vem Irlanda, vem Kibane. Kibane vem para cima, lá vem Kibane. Vem Kibane, ela é veloz. Dominou, pudeu, tocou a bola com o Kibane, Roland, Kibane, Roland, Kibane, bateu, golaço. Gol, Roland, Kibane. Da Irlanda, camisa 10. O craque chegou, chegando. Falhou a defesa da Polônia em final. Polônia e Camarões em final de jogo. A Fim de Gata, 2 Irlanda, 0 Camarões. Bom, galera, aí os grupos aí. França está com 3 pontos. Uruguai com 1. E Paraguai, a cidade do sul com 1. Espanha, Eslovênia, China, Brasil. Turquia, Costa Rica não pontuaram. Turquia, Costa Rica. Polônia com 3. Portugal com 3. O resto não pontuaram. E Irlanda com 3. Com a vitória contra Camarões. Então, é isso aí, galera. Vamos aí agora à artilharia da Copa do Mundo. Aqui, Rao e Adongue, com 2 gols. E 13 games está com 1. O resto também está com 1. Peitinho também. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like. Não deixe de se inscrever no canal para apoiar aí para os próximos vídeos da Copa do Mundo. Beleza, galera? Canal do Space Games. Valeu, falou, fui!